Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal aqui quem fala eu vou descer então pessoal eu quero falar o significado de você sonhar que tenta sonhar que corta o pescoço de alguém que tenta te esfaquear tá bom olha só pessoal esse sonho está ligado ao sentimento de raiva mesmo que seja de outra pessoa ou alguém vai acabar te chateando esse sonho também está ligado à sua intriga fofoca calúnia ou dormir chateado ou você está se protegendo quando você é corta o pescoço de alguém no sonho que essa pessoa tentou desfaquear você tá alto se defendendo tá bom olha só pessoal acho que também é um sonho muito comum tá bom mas não é um sonho muito agradável de se ter porém é um sonho comum é um sonho que você às vezes pode passar por uma situação de conflito conflito uma situação de briga desentendimento com alguém ou até mesmo quando você está sendo caluniado e também quando a pessoa vai dormir chateado com raiva ela pode ter esse tipo de sonho aleatório que alguém está tentando te agredir ou alguém tá tentando te faquear mas quando você toma faca da pessoa ou mata ela primeiro no seu sonho acaba sendo um sonho bom porque você terá vitória sobre os seus inimigos tá bom ou sobre o seu desafio tá bom fiquem todos com Deus e até mais